Olá, um novo vestibular está acontecendo na ULBRA e esta pode ser a oportunidade para você, desde agora já, potencializar a sua carreira profissional. O nosso objetivo como universidade é ajudar os nossos alunos para que sejam profissionais de sucesso e de excelência e que possam atuar de maneira ética nos lugares onde trabalham. A cada ano, dezenas e dezenas de profissionais formados na ULBRA vão para o mercado de trabalho e lá fazem toda a diferença, para si mesmos, para suas famílias e para o contexto onde atuam. E nós como universidade estamos preparados para te ajudar a ter uma alta formação profissional. Só quero dar um dado para você, 73,39% dos nossos professores têm mestrado e doutorado e isto pode fazer toda a diferença. Todos os setores da nossa universidade estão preparados, lhe aguardando para te ajudar a chegar onde você quer. Por isso, vem para a ULBRA, porque aqui conhecimento quem tem vai além.